Natália, sobre a famosa frase teste, 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 a gente já passou por diferentes fases no Brasil, então houve um primeiro momento em que os testes eram mais restritos, hoje as farmácias já vendem os testes e a preços não tão acessíveis, mas profissionais que atuam, por exemplo, na atenção primária, nas redes de saúde no sistema do SUS, relatam que faltam testes, tanto RT-PCR quanto os testes de serologia mais rápidos. E aí, o SUS hoje atende 75% da população brasileira e as UBSs estão em lugares estratégicos, em periferias, em regiões mais afastadas, em que comprar teste, a maioria da população não tem a menor condição. Mas a minha pergunta para você é, qual é, o quanto é grave a gente ainda ter essa falta no sistema único de saúde a essa altura e do outro lado, pensando na venda dos testes nas farmácias, qual é a real efetividade disso e que confusão pode causar? É grave a gente não ter os testes de RT-PCR disponíveis, principalmente para profissionais de saúde e na rede pública para fazer diagnóstico, porque esse é o teste que faz diagnóstico. A gente não faz diagnóstico com sorologia ou com teste rápido, a gente faz diagnóstico com o teste de RT-PCR, que é o teste que vai medir o material genético do vírus. É esse teste que vai te dizer se o vírus está lá. Ele vai coletar uma amostra do muco, do nariz ou da garganta, com aquele cotonete comprido que a gente chama de swab e nessa secreção é que ele vai dizer se o RNA do vírus está lá, o material genético do vírus. Então, esse é o único teste que diz se a pessoa está ou não está com o vírus. Esse é o diagnóstico e a gente comprou pouquíssimos insumos para poder ter esse teste disponível no Brasil. Isso foi uma escolha do desgoverno federal que não comprou os insumos e não distribuiu para os estados e para os municípios. Isso deveria ter sido feito pelo Ministério da Saúde. Então, hoje a gente tem uma subnotificação, porque a gente não testa o suficiente, a gente não consegue fazer rastreamento de contatos, a gente não consegue fazer isolamento de pessoas e de contatos, porque a gente não tem esse teste em número suficiente. O teste de RT-PCR, ele serve para fazer diagnóstico, mas ele também é uma ferramenta epidemiológica, uma ferramenta de vigilância sanitária. Porque a partir do momento que você faz um diagnóstico, você pode isolar aquela pessoa, você pode rastrear os contatos daquela pessoa, testá-los e isolá-los também. Então, essa seria a maneira mais eficiente de conter a pandemia. Os outros testes, os testes sorológicos e principalmente os testes rápidos, que são esses que vendem em farmácia por um preço completamente inacessível para a maior parte da população, a única boa notícia que eu posso te dizer em relação a isso é que ninguém precisa se preocupar com o fato deles serem inacessíveis para a maior parte da população, porque eles não servem para nada. Então, não comprem, não comprem, não serve para nada, não deveria ser vendido em farmácias, isso mais confunde a população do que ajuda. As pessoas não sabem interpretar o resultado do teste, a gente tem visto não só pessoas que compram na farmácia e fazem, depois comemorando porque deu negativo, quando na verdade o teste sorológico, ele mede anticorpos. Completamente diferente do teste que mede o vírus, que é o PCR, esse teste vai te dizer se você teve contato com o vírus no passado e desenvolveu anticorpos. E ele só vai dizer isso se ele for bom o suficiente, se ele for sensível o suficiente para detectar os anticorpos no seu sangue, o que a maioria desses testes rápidos de farmácia não é, eles são ruins. Então, além de tudo, a qualidade deles é duvidosa, a sensibilidade deles é baixa, eles podem dar muito erro, tanto de falso negativo quanto de falso positivo, querendo dizer que eles podem falhar em dizer que você tem anticorpos, porque eles não conseguiram detectar, como eles podem te enganar, eles podem dizer que você tem anticorpos quando na verdade você não tem. E a interpretação desses testes ainda piora o quadro, porque pessoas olham o resultado do teste e falam, oba, deu negativo, eu não estou com o vírus. Não, criatura, o teste está dizendo que você não tem anticorpos. E isso pode não ser uma coisa boa, porque nesse mesmo momento que você não tem anticorpos, você pode estar com o vírus. E como você ainda não fez anticorpos e o teste é ruim, o teste não viu. E o outro lado que é mais perigoso ainda, oba, eu tenho anticorpos, estou protegido, não preciso mais usar máscara, posso abraçar meus pais idosos e não preciso mais cumprir as medidas de distanciamento físico e distanciamento social. Ups, mas o teste estava errado, foi um falso positivo, você está completamente exposto e sem cumprir as medidas de prevenção. Então, esse é o perigo dos testes rápidos. Lúcia.